é o que representou o Newcastle até janeiro de 2014 para assinar com o Paris Saint-Germain vai agora jogar no Crystal Palace e o Paris Saint-Germain chega ao primeiro golo Augustin a aparecer também ali Le Casdini na jogada e é o primeiro golo para o Paris Saint-Germain aos 31 minutos a marcar o Jean-Kevin Augustin abertura de Maxwell, cruzamento de Le Casdini e outro jovem na pequena área de Augustin passou ali por Gesandle, pois é tocado, é tocado o Lucas Moura, a bola na posse do Paris Saint-Germain Augustin, o remate e o golo faz abanar pela segunda vez as redes de David Kraft a bizarro Augustin dois golos recebe o pé esquerdo, orienta para o pé direito e junto à meia lua a rematar forte e fora do alcance de David Kraft é Baibach agora a bater o canto, a trocar com o Lucas Moura pode ser perigoso este lance Lucas Dinha a tentar o remate Lucas Moura Dinha agora no cruzamento vai ser o terceiro marca o Paris Saint-Germain com Lucas Dinha a fazer mais uma assistência Ongenda ali a festejar com Sérgio Aurier aqui está o cruzamento de Lucas Dinha e a entrada de cabeça de Sérgio Aurier a fazer o golo e a entrada de cabeça